A minha visão é que é uma política generosa, que também seja capaz de assinar embaixo sem ficar envergonhada das políticas que deram certo nos governos anteriores, inclusive na política econômica. Quando a gente é capaz de reconhecer a autoria daqueles que de forma justa, verdadeira e correta fizeram uma contribuição legítima para a sociedade, a gente se torna mais forte para ter a nossa própria autoria e para assinar embaixo daquilo que legitimamente foi você que fez. É por isso que eu tenho dito que vou manter as conquistas dos últimos 16 anos. Mas os últimos 16 anos não são o final da história, eles são apenas o começo e o pequeno começo. O grande desafio desse país é mudar o modelo de desenvolvimento. O grande desafio desse país é ser capaz de integrar meio ambiente e desenvolvimento numa mesma equação.